Olá, a prefeita de Boa Vista, Tereza Chucá, ela se lançou pré-candidata ao governo do Estado e lançou como se ela fosse novidade. Ora, como novidade? Em 1990, quando o território passou para o Estado, ela foi eleita deputada federal a mais votada. Você sabe o que ela fez? Nada. O que ela fez mesmo foi, dois anos depois, ela renunciar a esse mandato e entregar para o Luciano Castro. Agora, ela já vem fazendo promessas. Ora, vamos ver, ela foi eleita prefeita, só nessa revista ela fez 104 promessas, não cumpriu quatro. Não se dando por satisfeita, foi no cartório e fez mais 15 promessas, registrou em cartório. E registrou essa carta, dizendo que ela não renunciaria ao mandato. Vamos ver no vídeo ela falando que não renunciaria e agora ela está dizendo que vai renunciar. Eu gostaria de falar mais uma vez para a população de Boa Vista, eu vim aqui conversar com a população de Boa Vista, que eu vou ficar os quatro anos na prefeitura. Sou pré-candidata ao governo do Estado de Roraima. Pensei muito, avaliei muito, com toda a experiência que eu tenho. Vocês viram aí, né? O que a Tereza fala tem que escrever em água corrente. Ela não cumpre absolutamente nada. Agora, Tereza, dizer que você vai fazer do Estado de Roraima a última fronteira agrícola do país, isso é um absurdo. Roraima não pode esperar o Brasil inteiro produzir para Roraima ser a última. Roraima tem que ser a mais nova fronteira agrícola. É para ontem, mas com certeza absoluta você não está habilitada para fazer de Roraima essa nova fronteira. Vamos ver como é que você trata o homem do campo. Como você tratou a área rural do município de Boa Vista durante esses 20 anos. Vamos começar por esse abatedouro de pequenos animais. Quando a Tereza assumiu, essa obra estava em construção. O total dela ia ficar em torno de uns 800 mil. Veja o que ela fez com a obra. Ela abandonou totalmente. Você viram aí, né? Dinheiro jogado no lixo. Mais do que isso. Se essa obra estivesse concluída, estava gerando emprego e garantindo o abatimento dos pequenos animais. Garantindo saúde para o nosso povo. No entanto, a Tereza não está preocupada com isso. Vamos ver uma outra obra importante que a Tereza abandonou. O CEASA. É o Centro de Distribuição de Alimento. Muito importante para o município e para o estado de Roraima. A Tereza também jogou na lata do lixo. Veja como está o prédio. Vocês viram aí, né? Essa obra ia ser concluída por 3 milhões e 500 mil, aproximadamente. Hoje tem que gastar mais de 6 milhões. Na verdade, a prioridade da Tereza é a maquiagem. É florzinha. Se o povo está ganhando, se está tendo renda, se não está, e se ela pouco está ligando. Mas vamos mais longe. Vamos ver as vicinais do município de Boa Vista. Vamos começar aqui por essa do limão. Iradilson deixou o dinheiro em caixa. Ela ia sair da BR-174 até a comunidade indígena do Truaru. Quem vai para o Tayano. Veja onde a obra parou. Vocês viram aí, né? Essa é a Estrada do Limão. Ela ficaria em torno de uns 20 quilômetros. Tem 15 quilômetros asfaltados. Cadê o dinheiro, Tereza? Onde foi parar? Cadê os 5 quilômetros? Onde foi parar esse dinheiro? Deve ter ido para o ralo da corrupção, né? Muito bem. Agora vamos ver a Estrada do Boa Intento. No Boa Intento, são muitos, mas muitas pessoas que moram ali e produzem ali. O Iradilson deixou o dinheiro no caixa. Vamos ver como é que está a Estrada e as Pontes. O Iradilson deixou o dinheiro no caixa. O Iradilson deixou o dinheiro no caixa. O Iradilson deixou. Pronto, vocês viram aí, né? Mais uma obra importante Para o setor produtivo Que a Tereza não deu menor importância Mas vai mais longe Vamos ver agora Essa outra vicinal municipal Que também ficou adiando no caixa Para ser concluída e asfaltada Que beneficia, que vai para o mundo da Serra da Moça E várias comunidades Vamos ver como é que está a estrada e as pontes Abandonada também, né? Então, Tereza Para concluir Para não citar mais várias e várias Que tem também ali as vicinais da Água Boa Que também estão abandonadas Vamos ver aqui o centro tecnológico Esse centro é importante Para estar desenvolvendo A agropecuária A agricultura, a pecuária Do município de Boa Vista Mais uma obra importante Para o setor Que a Tereza abandonou Veja como é que está o centro Tereza, isso aqui é uma pequena amostra De tudo que nós vamos estabelecer Durante a campanha Eu só quero que você venha mesmo Porque você está vindo Candidata a governadora Por duas razões Primeiro, porque você gosta de trair o teu povo E segundo, porque você quer E acha que pode salvar O mandato do senador Romero Jucá O senador Romero Jucá Afundou o mandato dele Na corrupção E você quer usar o voto Do nosso povo Da nossa gente Para salvar um ladrão Beleza Nós vamos estabelecer a verdade Essa campanha agora Você não vai dar abraçada Como você fez para o prefeito não Aqui o jogo é outro Eu vou de município a município De bairro a bairro De rua a rua Nós vamos botar no telando Nós vamos mostrar Tudo que de mal Que vocês já fizeram Para o nosso Estado Todas essas promessas Que você não cumpriu Essa maquiagem Agora ela vai cair E o voto do povo de Roraima Não vai ser Nenhum escudo Para ladrão Venha para o governo